Deixe a música DJ pro povo cantar Deixe o nome DJ pro povo afirmar Deixe a música DJ pro povo cantar Deixe o nome DJ pro povo afirmar Somos o que somos Sempre seremos Não dá para negar ou não De onde viemos Sabemos onde estamos E para onde iremos E não vão mais escravizar Meu povo E não vão mais escravizar Meu povo Não bebê, 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 nem drogas Não, não, mais alienação Todos numa só canção Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Tchau, tchau.